Em 2012, Prometheus, dirigido por Ridley Scott, apresentou pra gente uma expedição espacial em busca das origens da humanidade. Cinco anos depois, é lançado a continuação desse primeiro filme, Alien Covenant, que é mais direto na hora de apresentar os fatos das coisas e traz algumas respostas, mas que também consegue ser tão vago quanto Prometheus e com personagens ainda mais abestalhados, acreditem se quiser. O que será que é isso aqui? E se Prometheus dividiu opiniões, Alien Covenant foi rechaçado com mais ênfase pelo público e pela crítica, sendo até considerado por muitos como o pior filme da franquia Alien, mas eu hei de discordável. Primeiro porque o pior filme da franquia é Alien 3, tá? Na minha opinião. E segundo porque quanto mais eu procuro entender sobre essas prequelas de Alien, mais essa história fica interessante. Por isso hoje, bora dissecar aqui o filme Alien Covenant, com spoilers, obviamente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje é a pedido de vocês, bora continuar aqui um novo quadro do canal, onde eu exploro cada um dos filmes da franquia Alien, resumindo a história dos longas pra vocês e trazendo informações, explicações e curiosidades sobre os filmes também. Eu já falei aqui no canal sobre Prometheus, né? Que até agora é cronologicamente o primeiro filme da franquia. E se você não viu esse vídeo sobre Prometheus ainda, eu recomendo fortemente que você assista ele antes de ver esse vídeo, porque, como eu falei, Alien Covenant é a continuação de Prometheus. Vou deixar o card do vídeo em algum lugar aqui pra vocês e o link na descrição. E se você é novo por aqui, se inscreve aí pra mais conteúdo sobre o universo Alien, sobre ficção científica. E também deixa o like porque ajuda um bocado, tá? E ó, se você é um fã da franquia Alien, você já tá ligado aqui no espaço, além de ninguém poder te ouvir gritar. Cada passo pode ser uma jornada de muitas descobertas ou de muitos perrengues, né? Principalmente. Então, antes de mergulhar no mundo de Covenant, eu queria te dar uma dica importante, até porque, assim como explorar o desconhecido pode ser perigoso, navegar na internet também pode trazer alguns desafios ocultos. Isso porque você sabia que você pode ter as suas contas invadidas e informações vazadas, seja do seu celular, PC, tablet ou qualquer dispositivo se o seu IP não estiver protegido. Sim, gente, isso pode acontecer, principalmente se você estiver usando uma rede de Wi-Fi pública, tipo de um shopping, restaurante ou aeroporto, por exemplo. E é por isso que hoje muita gente usa as VPNs, que são um programa de rede virtual privada, em que todos os dados que você envia e recebe na internet viajam por um túnel criptografado. Ou seja, com a VPN você passa a navegar pela internet com IP anônimo, então essa galera do mal aí que tá querendo roubar os seus dados nunca nem vai saber onde você tá. Hoje a VPN mais rápida do mundo é a NordVPN, que tem mais de 5.800 servidores no mundo inteiro, e também proteção contra ameaças e aqueles anúncios chatos que ficam pipocando por aí. Fora que se você tá atrás de um filme, sério ou jogo que não tá disponível aqui no Brasil ainda, com a NordVPN você pode simular que tá em outro país, tipo nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo, e assistir e jogar o que você quiser. Além disso, a NordVPN tá com um plano muito legal agora de 2 anos, sendo que 4 meses são de graça. Fora que se você quiser o seu dinheiro de volta, tem garantia de reembolso por até 30 dias, tá? Pra acessar essa promoção é só clicar no primeiro link que tá aí na descrição. Então vai lá e aproveita essa chance de explorar a internet de forma rápida e segura com a NordVPN, sem deixar rastros pra qualquer entidade hostil e desconhecida. E bora pro vídeo, começando com o resumo dos acontecimentos de Alien Covenant, tá? E como eu falei, é claro que vão rolar muitos spoilers sobre o filme a partir de agora. Então se você não assistiu ainda, vai lá, assiste, depois volta aqui pra ver o vídeo. Alien Covenant inicia com uma conversa entre o Weyland, quando ele ainda era jovem, e o androide David, que aparentemente tinha acabado de ser criado. Nessa conversa, o Weyland traz a pergunta que é fundamental dentro do enredo de Prometeus, que é de onde nós viemos. Demonstrando desde o início a sua vontade de buscar respostas pra origem da humanidade. O David, desde já muito esperto, muito ligeiro, pergunta pro seu criador por que ele deve servi-lo, sendo que um dia o seu criador vai passar dessa pra melhor, e ele não. Ou seja, aparentemente era o David quem colocava aí minhoca na cabeça do Weyland sobre a sua mortalidade, e desde o início o androide já indagava também o seu lugar no mundo. Se ele é um ser imortal, por que ele deveria se submeter às ordens de um ser mortal e, portanto, inferior, né? Você é mesmo inútil. Depois disso, a gente é transportado pro futuro, mais precisamente pro ano de 2104, ou seja, 11 anos depois da missão Prometeus. Nesse contexto, a nave Covenant leva uma tripulação com vários astronautas, colonos e embriões pra povoar um planeta habitável chamado Origai-6, em uma viagem que duraria por volta de 7 anos. Quem é responsável por essa tripulação é o androide Walter, que é tipo o David, só que em uma versão atualizada, mais complacente e atenciosa, já que o David foi considerado humano demais e, por isso, estranho demais. Na viagem, tava tudo nos conformes, porém a nave sofre um acidente e vários colonos e embriões vão de arrasta pra cima junto com o capitão da Covenant, Jake Branson, que também era namoradinho da astronauta Daniels. Pra seguir em viagem, agora é preciso consertar a nave e, nesse processo, a Daniels conta pro androide Walter que ela e o capitão Branson tinham um sonho de construir uma cabana nesse novo mundo aí, pra onde eles estão indo, antes do mozão dela virar churrasquinho. Ao mesmo tempo, enquanto um dos astronautas vai consertar a nave por fora, o capacete dele pega um sinal estranho, que dá acesso a uma transmissão com uma voz humana vinda de outro planeta. Daí eles percebem que esse sistema solar de onde veio a transmissão tem um planeta habitável também, chamado Planeta 4, e, na real, esse planeta é um candidato muito melhor que o Origai 6, fora que dá pra chegar lá em semanas ao invés de anos. Mesmo sem terem estudado o local em questão, eles resolvem mudar o curso da missão e chegam até o planeta de onde veio a transmissão. Enquanto uns dois astronautas ficam na Covenant, o resto do povo pousa no planeta através de um pod, e, cara, essa galera confia muito nas tecnologias dessa nave, viu? Porque eles vão explorar um planeta desconhecido, na moralzinha mesmo, sem traje nenhum, como se estivessem fazendo um mochilão nas cataratas do Iguaçu, mas enfim. A galera parte pra investigar o local e, logo de início, um dos astronautas dá um pisão em uma espécie de ovinho alienígena. Esse ovinho solta uma poeira preta que se mexe que nem uns nanorobôs e esse treco acaba entrando dentro do ouvido desse cara. Enquanto isso, uma outra parte do grupo acha uma plantação antiga de trigo que alguém supostamente plantou, árvores que foram cortadas por algo gigante, né? Tudo muito curioso. Até que eles dão de cara com a Juggernaut, né? Que é a nave dos engenheiros, a nave rosquinha. Lá dentro, eles descobrem que quem estava a bordo era a Elizabeth Shaw, né? Que é a voz por trás da transmissão que eles receberam e que também era a cientista-chefe da nave Prometheus, que desapareceu há 10 anos. Nesse meio tempo, um dos astronautas cutuca um ovinho alienígena igual o que o outro gênio pisou lá e o ovinho infecta ele também. Tanto esse cara quanto o outro que foi infectado ficam ruins muito rápido, então todo mundo resolve voltar para o pod para ajudar os dois. Um dos grupos chega primeiro, mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa pelo cara, as costas dele explodem e surge dali um neomorfo. O bicho mal nasceu e já começa a causar dentro da nave e a partir daqui vira um filme dos trapalhões, tá? A mulher que estava ajudando o cara cai no chão e tenta brigar com o bicho com uma faquinha. Daí a outra tenta ajudar a colega e escorrega no sangue. Daí ela tenta sair da sala e a porta esmaga o pé dela. Daí o bicho vai atrás dela e aí ela começa a atirar para tudo quanto é canto e aí acerta um trem inflamável que explode o pod. Parabéns! O resto do povo chega até o pod, mas é tarde demais, né? E para piorar mais um pouco, um neomorfo sai do outro cara que estava infectado. Daí vira um deus nos acuda danado porque agora são dois neomorfos para derrotar, mas é aí que surge uma figura enigmática de capuz para salvar todo mundo. E não, não é Jesus Cristo, mas sim o androide David, né? Aquele fela da mãe que criou o caos em Prometeus. O David leva o que sobrou da tripulação até os escombros de uma cidade que está cheia de corpos de engenheiros pelo chão. Ele explica que aquele lugar tinha muita vida, mas que acidentalmente, há 10 anos, quando ele e a Elizabeth chegaram ali, todo aquele líquido preto, né? Aquela arma biológica que tinha dentro da nave dos engenheiros caiu ali, aniquilando todo mundo. Além disso, nesse processo, a nave caiu também e a Elizabeth acabou morrendo na queda, deixando só o David para contar a história. Depois disso, David descobre que os astronautas estão em uma missão para colonizar outro planeta e fica estranhamente interessado nisso. Estou estranhamente interessado. Em uma conversa com seu irmãozinho Walter, além de declarar que amava a Elizabeth Shaw, o David tem um flashback e a gente descobre que aquele papo de acidente com o líquido preto é um grande de um caô, né? Na verdade, o David chegou lá no planeta dos engenheiros e atacou a civilização na moral mesmo, com um patógeno, que, como a gente vê, é extremamente letal em grandes quantidades. E falando em coisas letais, nesse meio tempo, uma das astronautas foi atacada dentro das instalações por um neomorfo, que, inclusive, já está bem crescidinho, né? E depois de papar o que sobrou da moça, o bicho dá de cara com o David, que acha ele uma coisinha linda de Deus. Mas antes que eles pudessem ter um momento de conexão, o capitão surge e senta pipoco no bicho, o que deixa o David putaço da vida. O capitão questiona o que diabos está acontecendo ali e o David resolve, então, mostrar o seu laboratório onde ele está experimentando com um patógeno há um tempão e gerando as mais bizarras criações. Inclusive, a gente descobre logo depois que até a Elizabeth Shown também foi estudada por ele, né, coitado? O David leva o capitão para uma sala cheia de ovinhos alienígenas, que a gente já conhece muito bem, né? E fala para o capitão colocar a carinha dele ali, que é super seguro. O tonto vai lá e coloca a cara dele na frente do ovo e o que acontece? Pula um facehugger bem na fuça dele. Pouco tempo depois, o peito do capitão estoura e dali surge um protomorfinho Baby, que é uma espécie já muito próxima do xenomorfo que a gente conhece. O papai David fica muito orgulhoso com a sua criação, mas logo logo o Walter surge para questionar tudo aquilo que ele está fazendo. Ele percebe que, na real, o David aniquilou toda a civilização dos engenheiros com o patógeno, e o David diz que isso não importa, pois ele criou o organismo perfeito. Algo muito superior a essas raças falhas aí, xexelentas. Ele até tenta convencer o Walter a se juntar a ele nessa empreitada de criar seres novos e superiores, mas o Walter não parece curtir muito a ideia, então o David mete-lhe uma canetada no pescoço. Enquanto o resto da tripulação está se ferrando com o facehugger, que está solto por aí, a Daniels acha vários pergaminhos com desenhos bizarros do David, mas o androide pega ela no flagra. Ele ataca o astronauta e diz que vai fazer com ela a mesma coisa que fez com a Elizabeth Shawn, mas daí o Walter surge para defender ela e os dois caem na porrada. A Daniels consegue fugir e um novo pod da Covenant surge para resgatar ela, o Walter, que sobreviveu à briga, e um outro cara que ninguém se importa. Eles embarcam no pod, mas o diacho do protomorfo persegue eles e também sobe na nave. Daí a Daniels dá a louca e se amarra do lado de fora do pod para tentar matar o bicho, e acaba que ela consegue milagrosamente acabar com o Alien com a ajuda de uma garra mecânica. Eles voltam para a Covenant e a gente acha que finalmente o filme acabou, mas não, porque aquele cara que ninguém se importa estava infectado, e aí mais um protomorfo surge do peito dele para tentar a vida desse povo. Com a ajuda do androide Walter, eles tentam achar o bicho na nave e pasmem, gente. Depois de todo esse caos, de ter morrido quase a tripulação inteira, tem dois astronautas fazendo o quê? Se comendo no banheiro, numa boa, tranquilões, daí o protomorfo vai lá e come eles também. Literalmente, no caso. Apesar disso, a Daniels e o piloto conseguem encurralar o bicho e lançam ele para fora da nave. Agora eles precisam chegar até Origais 6, né, para continuar a missão de colonização. Então os gatos pingados que sobraram da tripulação são colocados para mimir em criogenia. Mas antes que a Daniels pegue no sono, ela pergunta para o Walter se ele ajudaria ela a construir aquela cabana no lago quando eles chegarem. Mas daí ele fica com uma cara de tela azul sem entender nada. E ela descobre, então, que ele não é o Walter, né, mas sim o maldito do androide David. Por fim, o David vai até o compartimento onde estão os embriões humanos e adiciona ali mais dois embriões de facehuggers, revelando que ele vai continuar os seus experimentos pelos próximos anos. Bom, e assim acaba Alien Covenant, né? Mas fato é que, apesar de trazer algumas respostas, o filme também cria novas perguntas e não parece expandir tanto a história de Prometeus quanto a gente gostaria, né? Então bora tentar esclarecer alguns pontos importantes agora. Começando pelo ovinho alienígena, o neomorfo e o protomorfo. O que são esses seres em Alien Covenant? Então é possível que os ovinhos sejam nativos do Planeta 4 ou então uma mutação do patógeno preto, que foi lançado pelo David anos antes no local. Esses sacos de ovos são considerados a primeira fase do ciclo de vida do neomorfo e tem uma função parecida ao ovo do protomorfo e do xenomorfo. Ou seja, se você perturbar um ovinho desses, ao invés de um facehugger pular na sua cara, na verdade, esporos vão ser espalhados pelo ar, podendo invadir o seu corpo através dos seus orifícios. A partir daí, o seu corpo vai gestar um Bloodbuster, de estágio 3, que é um neomorfo bebê. E como esse bicho nasce, a gente já viu no filme, né? E não é nada legal. A princípio, o neomorfinho anda em quatro patas, mas quando adulto, o bicho adota uma postura bípede, assim como a gente vê no encontro da criatura com o David. Muita gente se perguntou, inclusive, por que o bicho não atacou o androide, né? E eu acredito que isso acontece não porque eles tiveram alguma conexão ali ou algo assim, mas sim porque o androide não é um ser biológico. Então é possível que o neomorfo não tenha identificado ele como presa ou ameaça. Em termos de comportamento, o neomorfo é muito mais selvagem e animalesco que o xenomorfo, a ponto de até a sua forma baby ser super agressiva, né? Apesar disso, eles são menos inteligentes do que os xenomorfos e não têm habilidades táticas de ataque tão elaboradas. Já o protomorfo é uma criatura que precede o xenomorfo, que foi criada pelos experimentos do David, usando o patógeno como um catalisador em amostras de tecidos colhidas da Elizabeth Shaw, dos engenheiros e dos neomorfos. O protomorfo ainda não é uma máquina de matar tão eficiente e inteligente quanto o xenomorfo, mas já dá uma dor de cabeça danada, né? Mas falando nela, e a Elizabeth Shaw, né? O que diabos aconteceu com ela? Pois é, no final de Prometheus, a astronauta pega a cabeça do David e os dois vão rumo ao planeta 4, né? Dos engenheiros, pra tentar descobrir por que eles querem acabar com a humanidade no fim das contas. A gente consegue ter uma ideia do que acontece nessa viagem rumo ao planeta 4 no curta-metragem prólogo de Alien Covenant, chamado The Crossing, de 2017. Vou deixar o link do vídeo pra vocês aí na descrição. No prólogo, a Elizabeth reconstrói o David e aparentemente ele fica muito grato e feliz com isso. Aliás, em Alien Covenant, ele deixa claro até que chegou a amar a Elizabeth Shaw, né? Um sentimento que seu irmão menos complexo, Walter, jamais conseguiria processar. Em The Crossing, o David e a Elizabeth exploram a nave dos engenheiros e estudam esses seres como podem, mas uma coisa que dá pra perceber é que a Elizabeth não parece muito bem, né? Então ela acaba sendo colocada em sono criogênico pelo David até o fim da viagem. Mas como será então que ela acabou sendo morta e dissecada pelo androide depois disso? É possível que a doutora Shaw tenha sido infectada pelo patógeno em Prometheus, o que justificaria ela não parecer muito bem no prólogo. Então pode ser que ela tenha morrido naturalmente e o David aproveitou depois disso pra fazer experimentos no corpo dela. Apesar disso, quando o David ataca Daniels em Covenant, ele diz que vai fazer com ela a mesma coisa que fez com a Shaw e até se força pra cima da astronauta, né? Então pode ser que o David tenha decidido acabar com a Shaw depois de descobrir que o seu amor não era correspondido, dissecando o corpo dela por fim. Inclusive muita gente questionou como poderiam existir ovos de protomorfos, né? Ovos com facehuggers dentro, sem uma alien rainha, né? Então é possível que o David tenha usado os órgãos reprodutores da Shaw pra gerar os ovos. Mas ainda existe uma terceira possibilidade do que aconteceu com a Shaw que é apresentada no roteiro do Curta de The Crossing que traz uma história muito maior do que é apresentada no prólogo realmente. O roteiro não deixa explícito se acontece uma relação amorosa entre os dois. Na real, fica claro que o androide teria desligado porque não tava ligado ao corpo. Então a Elizabeth reconstrói ele porque tava se sentindo sozinha na nave. A partir daí, eles nutrem uma relação de companheirismo aparentemente saudável. Mas assim que eles chegam no Planeta 4, o David aniquila os engenheiros, né? E logo em seguida mata a Elizabeth com um supapo no pescoço. Mas aí fica a pergunta, né? Por que matar a doutora Shaw e também os engenheiros? Em The Crossing, enquanto a Elizabeth dormia em criogenia, o David deixa claro que estudou a cultura dos engenheiros. Então, será que ele aprendeu algo bizarro sobre esse povo? Em um podcast com a revista Empire, o diretor Ridley Scott explica que os engenheiros visitam de tempos em tempos os mundos que eles semeavam com vida e de vez em quando eles zeravam o quadro. Se o povo que eles tinham criado tivesse perdido o rumo, né? Falhado como espécie. Então, assim como as catástrofes descritas em tempos bíblicos, quando Deus se cansou da humanidade, gerando dilúvios e inundações, os engenheiros também acabavam com gerações inteiras se elas se mostrassem uma decepção. O diretor explica, então, que o David não tem respeito pelos engenheiros nem pela humanidade e, na verdade, desenvolveu um ódio pelas espécies como um todo. Isso porque desde o seu nascimento, a gente vê o Android aprendendo sobre a sua evidente superioridade, quando ele vê o seu criador Peter Weyland como um cara véio, fútil e com data de validade. Então, depois de conhecer a gosma preta pela primeira vez, ele se coloca no caminho da criação, já que ele se vê como um ser superior, como um deus. E como os humanos são obsoletos e não são uma criação perfeita, ele procura os engenheiros, que são os criadores do homem, mas logo ele descobre que esses caras são tão frágeis e falhos quanto os humanos, inclusive uma ameaça para ele também, assim como a gente viu em Prometeus. Então, para ser um deus em um novo planeta, ele decidiu que precisava começar do zero, matando todos os engenheiros e a Elizabeth Shown e fazendo experimentos com o patógeno para criar a criatura perfeita, o que levou à criação do protomorfo e o que provavelmente vai culminar na criação do xenomorfo no futuro. O problema é que depois de aniquilar todos os engenheiros e a Shown, o Android ficou sem matéria orgânica e hospedeiros para os seus experimentos, o que explica ele ter ficado tão interessado na nave dos colonos, onde ele poderia experimentar e criar uma E é interessante pensar que assim como os humanos criaram David só porque eles podiam, por pura vaidade, o David também quer criar vida só para se afirmar como um ser superior e não por algum motivo benevolente. Aliás, não existe nada de benevolente em criar um diacho de um xenomorfo. Ou seja, talvez o erro foi ter criado o David à imagem e semelhança do homem, que por si só já é um ser ganancioso e defeituoso e o mesmo vale para os engenheiros ao criar a humanidade. Nesse sentido, Prometheus e Alien Covenant não focam necessariamente na criação do xenomorfo em si, mas na jornada do David, que busca se tornar um deus criador ao manipular a criação da vida e da destruição. O filme parece então trazer uma lição sobre a importância de equilibrar a ambição com as implicações morais e éticas quando o assunto é criar seres sencientes. Eu acho a crítica muito válida, ainda mais em uma era em que a gente está desenvolvendo inteligências artificiais cada vez mais espertas, né? Mas, infelizmente, assim como Prometheus, Alien Covenant deixa bastante a desejar por trazer a sua mensagem de forma extremamente vaga e através de personagens pouco memoráveis, né? Aliás, uma continuação do filme, que se chamaria Alien Awakening, estava prevista, mas Alien Covenant teve um desempenho tão ruim que o projeto foi engavetado, infelizmente. Então é provável que a gente nunca veja efetivamente como o nosso xenomorfinho foi criado e o que aconteceu também com a tripulação de Covenant no fim das contas. Existem várias outras perguntas sobre o filme, né, que os fãs tentam responder, mas eu trouxe aqui pra vocês os pontos principais que são importantes pra gente entender a história de Covenant e também da origem do xenomorfo, tá? Inclusive, me contem aí quais outras dúvidas sobre o filme vocês têm pra eu explorar, quem sabe, em uma parte 2 do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.